Você fica mais preparado quando conta com mais qualidade para transformar o seu mundo. O meu sonho é exercer o direito diante dos óbitos que foram negligenciados e a UNIT me recebeu de portas abertas para que eu pudesse realizar esse sonho. O corpo docente da UNIT é muito privilegiado. Nós temos desde magistrados, juízes, desembargadores, bem como advogados, promotores, defensores e escritórios bem conceituados e nós conseguimos, de fato, através dessa vivência desses mestres, oportunidades de efetivarmos estágio. A prática, na verdade, ela contribui muito no nosso dia a dia. Existem professores que trazem fatos para que nós, como futuro advogados, consigamos apresentar resoluções diante da análise jurídica. Eu agradeço à UNIT pela oportunidade. Eu tenho uma formação de qualidade e saio daqui muito certo disso. A qualidade da UNIT me ajuda a transformar o meu mundo e o mundo das pessoas. UNIT. Preparando para o mundo todos os dias.